Deus abençoe a todos a paz. Eu quero deixar aqui um versículo para você que está com dificuldade para dormir, está com insônia. Então, eu quero deixar esse versículo aqui, ó. Salmo 3, versículo de número 5, que diz assim, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, eu quero deixar essa palavra para você que está com dificuldades para dormir, porque está preocupada diante das lutas e que você possa declarar essa palavra hoje, tá? Antes de você dormir, declare esse versículo. Peça a Deus para que Ele possa te dar uma noite de sono tranquila, para que Ele possa sustentar enquanto você estiver dormindo. Eu vou estar fazendo essa oração por você que está tendo dificuldade, que está com insônia e eu quero fazer, diante dessa palavra, eu quero fazer essa oração por você. Senhor, da glória, Pai, eu quero nesse momento, Senhor, apresentar os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que estão tendo dificuldade, Senhor, para dormir por causa de ansiedade, por causa de preocupações, diante das lutas. Isso acaba, Senhor amado, deixando teus filhos, Pai, sem sono, Senhor. E alguns chegam a tomar até medicamentos, Pai, para poder dormir. Outros, Pai, têm passado noites bem, claro. E eu quero clamar para que o Senhor possa estar dando um sono tranquilo, um sono revigorante para os teus filhos, tirando toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo, Senhor, que têm abalado os seus filhos emocionalmente, colocando tristeza. Senhor, e eu clamo ao Senhor, assim como o salmista, como Davi declarou, Pai, e que ele disse, que ele deitou e que ele conseguiu dormir, Pai, porque o Senhor o sustentou. E eu clamo para que o Senhor possa estar sustentando os teus filhos, Pai, nesta noite, para que eles possam ter uma noite de sono revigorada, Senhor, uma noite de sono abençoada, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o impedimento, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o nervosismo, toda a preocupação, Senhor. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha estar ajudando os teus filhos, fortalecendo os teus filhos, alegando o coração dos teus filhos, Pai. Ajuda, Senhor, alguns pais estão com enfermidades e também têm acabado, Senhor, prejudicando o sono dos teus filhos, Senhor. E eu clamo pela cura, para que o Senhor possa estar curando e para que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde dos teus filhos, aqueles que estão, Senhor, emocionalmente abalados, Senhor, diante de lutas, Senhor, e diante de frustrações, decepções, de tantas coisas, Senhor, até por causa de dívidas, área financeira, alguns que se encontram desempregados. E eu clamo para que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego para os teus filhos, alguns também, Senhor, por causa de injustiça, Senhor, e eu clamo para que o Senhor possa estar fazendo justiça e dando vitória aos teus filhos, Senhor, que haja paz, que haja paz, Senhor, no coração dos teus filhos, Senhor, para que eles possam ter um sono tranquilo, um sono abençoado. Em nome do Senhor, Jesus, repreende toda ação maligna, todo o pensamento negativo, todo o pensamento contrário. Em nome do Senhor, Jesus, e eu clamo, Senhor, Pai, um sono abençoado, um sono revigorante, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor dá aos seus amados o sono. Em nome do Senhor, Jesus, eu te peço, Senhor, já te agradeço. Deus, ó, seja grandemente abençoada, seja grandemente abençoada e tenha uma noite de sono abençoado, em nome de Jesus, tá? E você vai poder dizer amanhã assim, ó, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus abençoe a todos, tenha uma excelente noite de sono abençoado. Fiquem na paz.